mais cedo eu fiz uma postagem perguntando de como a gente apagaria a luz de alerta de um combustível na verdade eu quis fazer uma analogia porque o nosso organismo, como se fosse o motor, nossa vida como se fosse o motor ele precisa de combustível e quando o nível está baixo ele vai sinalizar de alguma maneira seja de alguma doença, no caso aqui eu quero chamar a atenção para dor ou artrose por exemplo e ela vai manifestar de alguma forma chamando a nossa atenção para que tenha algum distúrbio alguma modificação na nossa saúde que a gente precisa resolver então todo mundo pensou em acabar com o problema vamos desligar o motor do carro, encher o tanque de combustível ou simplesmente cortar a ligação entre o sensor e a lâmpada falaram até em quebrar a lâmpada, mas tudo bem, eu prefiro encher o tanque de gasolina mas o que eu quero falar aqui é o seguinte a gente precisa saber por que a gente precisa apagar essa luz pois é, no tratamento da dor uma das filosofias que nós temos é antes de querer simplesmente apagar a dor a gente precisa identificar no paciente qual é o objetivo dele então seja voltar para uma academia, seja brincar com os netos fazer uma viagem, uma caminhada, fazer um esporte que deseja então a gente tem o primeiro pilar que é o objetivo aí sim a gente aprofunda na causa daquele problema e não simplesmente no problema a gente tem que saber onde é que está a causa do problema para buscar a solução mais eficaz então essa rota de saber o objetivo identificar a causa do problema e identificar o melhor caminho para resolver esse problema eu acredito ser o caminho mais eficaz para tratarmos das pessoas então é isso então antes da gente querer saber como apagar a luz de alerta do nosso organismo a gente precisa saber por que a gente precisa apagar essa luz tá bom? grande abraço a todos e um bom domingo